O assunto de hoje é plataforma de loja virtual. Muitas pessoas nos meus vídeos, nas redes sociais, no e-mail, têm me perguntado Gilmar, qual a melhor plataforma de loja virtual? Ontem eu vi uma discussão lá no meu grupo de alunos, falando sobre trade, loja integrada, x-tag, qual que era a melhor plataforma, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso pra mim falar o que eu penso e qual que eu uso, beleza? Mas antes de te falar qual plataforma, vou te explicar o que é uma plataforma. A plataforma de loja virtual é um ecossistema conectado, pelo menos o básico que tem que ter, conectado a correios, ou logística, uma transportadora, conectado a um gator de pagamento, conectado a um RP, e pelo menos com o Google, o Facebook, enfim, tem várias conexões, esse ecossistema pode se transformar numa árvore de muitas coisas conectadas, exemplo, conectar com hubs, conectar diretamente com os marketplaces que a gente já tem, esses ecossistemas maiores, beleza? Aí eu te pergunto, o que que você quer? Você quer criar uma loja virtual, uma lojinha pra você vender no Instagram e jogar teus clientes pra loja? O que que você quer? Ah, eu já vendo no Mercado Livre, eu não vendo... Não, eu tô começando nesse mundo e eu quero abrir uma loja virtual. Cara, meu conselho de quem já fez isso, já criou loja virtual sem entender muita coisa e quebrei a cara. Não abre loja virtual de cara. Começa vendendo lá nos canais de vendas, sei lá, o ADX, Mercado Livre, Facebook, tem o Marketplace Facebook agora, na Amazon, na B2W. Vende primeiro nos marketplaces, conheça o nicho de mercado que você tá trabalhando, viabilize ele e depois você abre a sua loja virtual. Esse é o meu conselho, beleza? Mas beleza, eu já tô nesse ponto, já entendi como é que funciona, eu quero abrir a loja virtual. Qual a melhor plataforma pra mim abrir a loja virtual? Vou te falar três tipos de plataforma. O primeiro tipo é plataformas de código aberto. Você pega um código aberto, tá disponível na internet, é gratuito, e aí você cria uma plataforma pra você. Contrata um programador, se você não tem de programação, eu tô chovendo um olhar pra você. Você pode pegar e criar você e é gratuito. E eu não aconselho, por quê? Se você não entende de programação, você tem que contratar um programador. Ele vai criar pra você, isso daí não vai custar menos de, sei lá, três a cinco mil reais pra ele criar pra você. E, além disso, toda nova integração, ele não vai integrar com o Mercado Livre, com o B2W, com o Walmart, com o List, com o Amazon pra você, não, por esse preço. Ah, não, ele vai integrar se você quiser, só que ele vai te cobrar, sei lá, vinte mil reais pra fazer isso daí, beleza? Então, eu não aconselho. Sem falar que vai começar a dar bug. Ah, deu um bug no correio. Ah, você tem que achar esse programador que criou pra você, pra ele resolver o bug, pra ele atualizar os plugins que todo tempo estão se atualizando. Ah, agora era PHP 5, agora o 7, tem que mudar todo o código. Cara, não aconselho, cara. Se você não é um... Não aconselho o código aberto. Só se você conheça, entenda de código, aí você usa o código aberto. Segundo ponto é você criar do zero um ecossistema seu, não pegar um código aberto, pegar um código do zero e criar. Aí você vai contratar uma equipe de programação, engenheiro de software, tem empresas que desenvolvem pra você. Isso custa o quê? Dinheiro e tempo. Porque esse cara vai demorar pra criar esse negócio pra você. Vai dar alguns bugs no início, mas depois o ecossistema é teu, você deixa do jeito que você quiser. Ah, eu quero botar essa cara, essa, essa cara. Isso é pra quem tá um pouco mais avançado. Pra quem já tem grana, pra quem tem bastante grana pra investir. Ah, tem um investimento de 3 milhões, um mix de produtos, não sei quantos produtos, mas eu quero que fique com essa cara. Aí você contrata uma equipe e manda desenvolver esse código próprio seu, ok? E tem a terceira forma que é, aqui eu aconselho, que é você alugar. Lojas alugadas. É um ecossistema todo conectado. Pensa numa árvore. Tem o tronco e tem vários galhos. Então, essas lojas alugadas geralmente são um ecossistema onde tem vários canais aí conectados a ela já. E você paga uma parcela muito barata aí de, sei lá, de 50, depende do que você vai precisar. Até mil reais. Depende do que você vai precisar. Se você tá começando, você quer vender, ter sua loja virtual e vender apenas no mercado livre, é um preço. Ah, eu quero ter loja virtual, mas quero vender todos os outros Smart Plays. Já é outro preço. Tem comissão, não tem comissão. Algumas cobram 1% sobre o faturamento, outras cobram, sei lá, 70 centavos por venda, outras cobram uma parcela fixa de 100 reais pra você, 38 reais, 50 reais, pra você ter essas conexões com os Smart Plays. Que é o que eu aconselho? O que eu aconselho hoje? Vendedor multicanal. É você ter sua loja virtual conectada aos Smart Plays. De lá você tenta trazer. Eu sei que é difícil isso, é experiência. É difícil você pegar o cliente do Smart Plays. O cliente do Smart Plays geralmente ele é fiel ao Smart Plays, mas você consegue trazer ele, fazer um bom trabalho com ele e ele voltar a fazer uma recompra na sua loja depois. É possível? É possível, sim. Mas vou falar de algumas plataformas que eu já utilizei pra você ter uma noção. Já utilizei Mercado Shops, que eu não aconselho, vou deixar o link aqui abaixo dizendo porque que eu não aconselho. Já utilizei Loja 2, que é bem simples, bem básica, se você, como te falei, só quero uma lojinha pra mim ter meus produtos expostos, pra me mandar o pessoal do Facebook, do Instagram pra lá, usa Loja 2, que é barata e vai te satisfazer. Tem todas as integrações que se precisa. Já utilizei a Simple 7, que é a do Marcio Eugênio, tem um canal no YouTube aí muito forte. E eu gostei muito da Loja Simple 7, é muito boa, recomendo a Simple 7. Eu parei de usar a Simple 7 porque eu mudei de nicho e acabei fechando a Loja Virtual que eu tinha criado com ele lá. Mas tem integrações, eu sei que agora ele integrou lá com o Skyhub também, o Skyhub integra com outros canais também. Ou seja, eu recomendo a Simple 7. Recomendo menos, de coração. Parei de usar por não porque a plataforma é ruim. Já utilizei a Loja Integrada, que é boa também. Já utilizei a X-Tech, que é boa também. E atualmente eu utilizo a Trey. Eu utilizo a Trey porque a Trey tem integração nativa com todos os marketplace. Eu achei muito fácil de utilizar a Trey. E, enfim, estou utilizando a Trey e estou gostando da Trey. Mas qualquer uma dessas que eu citei, tem a 00K que o Alexandre Nogueira usa, que eu troco várias ideias que o Alexandre Nogueira me falou que é muito boa também. Eu não usei e não posso falar, pessoal. Mas estou falando que a I7 é muito boa também. Já me falaram que a I7 é uma loja muito boa também. Não posso te falar por mim, mas por pessoas que eu confio já me falaram. Ou seja, você pode contratar a I7, pode contratar a 00K, pode contratar a Trey, pode contratar a Simple 7, Loja Integrada, X-Tech. Todos esses aqui que eu te falei, é um ecossistema que se conecta a todos os marketplaces com vários ERPs, com um meio logístico, com vários transportadores, os correios, enfim, vários gateways de pagamentos. Ou seja, elas vão te satisfazer. Cada uma com um grau de dificuldade de integração, de criação. Exemplo, um exemplo básico que eu vou te passar. A que eu mais gostei do layout foi a X-Tech. A X-Tech você faz coisas incríveis com o layout dela. Você mesmo, você não entende nada de programação. Você puxa daqui, puxa dali, arruma aqui, arruma a cor ali. Você deixa o layout incrível mesmo. Você mesmo usando a X-Tech. Coisa que nas outras não é tão assim para você fazer. Então, se eu quiser deixar a minha loja linda, a X-Tech vai te atender. Ou seja, tem várias. Sei lá, a Simple 7. A Simple 7 com um clique você conecta. Lá tem vários plugins. Com um clique você conecta a sua loja virtual, os correios. Com um clique você conecta, sei lá, o Mercado Livre. São várias integrações com cliques. São vários plugins. É fácil de utilizar também. Ou seja, essas que eu te passei, se você contratar uma delas. Gilmar, eu estou na dúvida se eu contrato a 00K. Vou lhe falar, contrata, cara. Porque se o Alexandre Nogueira usa, é porque é boa, entendeu? Então, a Trey. Eu uso a Trey, recomendo. Conheço outro amigo meu, Alex Moro, utiliza a Trey. Conheço pessoas que utilizam a X-Tech. Pessoas que utilizam a loja integrada. Então, essas que eu estou te recomendando aqui, são as que eu conheço. Eu não posso falar do que eu não conheço aqui no canal, beleza? As que eu conheço e pessoas da minha volta, que eu convivo, conheçam. Então, recomendo essas aí. Se você está na dúvida de... Se você me disser assim, não, mas me recomenda uma que você usa. A que eu uso agora é a Trey. Mas, essas outras aí, eu também recomendo, que também são boas, ok? E por que eu recomendo esse tipo de loja? Porque ela te proporciona crescer no e-commerce. Você pode começar pequenininho. No Mercado Livre, mais sua lojinha virtual. Daqui a pouco você vai crescendo, crescendo. Integra com a B2W, Magalu, Netshoes. E aí você vai crescendo. É o Marte, via varejo. E quando vê, você tem um comércio eletrônico conectado a vários canais. Tráfego dos marketplaces. O seu tráfego, você conecta ela, Google Shopping. Aí você tem loja no Facebook. Você gera tráfego no Facebook, faz remate. Google. Enfim, rede de pesquisa, rede de display com remate. Aí tem uma série, uma afinidade de coisas que essas plataformas vão te proporcionar se você precisar. Vai chegar uma hora, um nível, que você fala assim, cara, eu preciso fazer tráfego agora. Essas lojas vão te proporcionar isso daí. Cara, eu preciso conectar com os marketplaces agora. Essas plataformas vão te proporcionar. Você vai conseguir se integrar aos marketplaces e vender nos outros canais. Porque qual que é o problema de você contratar, sei lá, loja 2? Faz muito tempo que eu não uso a loja 2, mas não tinha integração com marketplaces. Era só a loja virtual. E aí, como que integra com os marketplaces? Aí você tem que sair de lá, entrar numa dessas que eu te falei, pra integrar com os marketplaces. Então, o meu conselho é esse. Contrate uma plataforma que é uma árvore grande, que te possibilite começar com 50 reais. E também, se você chegar ao nível de mil reais, ela vai te atender. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha esclarecido esse assunto aí. Porque é um assunto que não tem também... Que é um assunto também bem controverso. As pessoas pensam de uma forma diferente. Gilmar, você não falou da Vitex. A Vitex é estrela do e-commerce aí. Uma plataforma, loja virtual, que realmente ela é boa. Mas ela é cara, pessoal. Ela é cara. Se tem de grana, bala na agulha pra pagar, usa a Vitex. Eu nunca usei a Vitex porque ela é cara. Enfim, de repente um dia eu chego num nível que eu vou lá. Agora eu sou estrela do e-commerce. Agora eu vou utilizar aí a Vitex. Enquanto isso, eu tô utilizando aí a Trey, que me atende muito bem. Não vendo ainda 2 milhões por mês pra usar a Vitex, então usa a Trey. Até nosso próximo vídeo. E aí 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 E aí